Isso tá bom demais, não é patatinho maravilhoso? Cante com a gente! Fui morar numa casinha, infestada, de cubim, vim, vim, saí de lá, 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 uma lagartixa, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada, de florzinha, saí de lá, 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 uma princesinha, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada, de moceguinho, saí de lá, 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 uma bruxinha, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada, de cubim, vim, 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 saí de lá, 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 uma lagartixa, olhou pra mim e fez assim Eu queria anunciar pra vocês agora a presença aqui no nosso vídeo do Patatinho Patatá, aquele Patatinho na televisão Agora sim tá animado, hein? Muita gente animada, Patatá! E ô Patatá, você sabia que hoje é um dia muito especial, amigão? Muito especial? E por que que eu já tenho um dia muito especial, amigão? Patatá, hoje o Arthur está completando mais um aninho de grau! Legal! Let's go! É! Vem sorrir com o Patatinho Vem brincar com o Patatinho Vem brincar com o Patatinho Entrem nessa festa, vem se divertir É bom a gente ter amigos Vem sorrir com o Patatinho Vem brincar com o Patatinho 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 Entrem nessa festa, vem se divertir Nós temos toda a vida pra curtir Sorrir e brincar Cantar e dançar Assim vamos vivendo a vida E se a gente quiser Podemos sonhar Um mundo bem melhor que vai chegar Vem, galera! Vem, galera! Com o Patatinho Patatá Vem sorrir com o Patatinho Vem brincar com o Patatinho Entre nessa festa, vem se divertir É bom a gente ter amigos Vem sorrir com o Patatinho Vem sorrir com o Patatinho Vem brincar com o Patatinho Vem brincar com o Patatinho Entre nessa festa, vem se divertir Nós temos toda a vida pra curtir Não é, Patatá? Sorrir e brincar Cantar e dançar Assim vamos vivendo a vida E se a gente quiser Podemos sonhar Com o mundo bem melhor que vai chegar Bá, 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 patati Bá, 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 patati Bá, 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 patati Ah, que legal, patatá Você tem essa vida